Olá! Hoje eu vou compartilhar com você como eu tenho editado os meus vídeos diretamente do meu celular. Então, bora lá! Primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar o programa de editor. E o meu que eu tô usando agora atualmente é o Filmora. Eu já vim aqui, ó. Já procurei na busca o nome Filmora. Foi encontrado, olha só. Encontrei... Opa! Vamos voltar. Não faça isso em casa. Pronto. Está aqui o programa. Eu já tenho ele baixado no meu celular, então não vou precisar baixar novamente. Está lá. Se você ainda não tem ele no seu celular, você vai instalar. E quando ele terminar a instalação, você vai abrir o programinha. Quando você abrir esse programa... Vamos deitar aqui a câmera. Você vai criar um novo vídeo. É um programa bem básico, mas dá pra fazer bastante coisa nele. Todos os meus vídeos que eu tenho feito, eu tenho editado nesse programinha. Então, eu vou lá agora na câmera. Eu vou pegar um vídeo que eu tenho aqui na câmera. Deixa eu pegar qualquer vídeo que eu tenho aqui. Vamos lá. Vou pegar esse vídeo aqui. Pronto. O vídeo já está aqui. Eu vou adicionar ele pra me trabalhar nesse vídeo. Adicionei. Se eu quero adicionar mais algum vídeo, eu vou voltar. Aí, eu clico em outro vídeo. Adiciono o próximo vídeo. Vou querer outro vídeo, Karim. Volto. Adiciono esse vídeo. No meu projeto. Já tenho três vídeos adicionados no meu projeto. Quantos vídeos eu quiser, é só eu voltar. Clicar, clicar no próximo vídeo e adicionar. Eu não quero mais esse programa. Eu não quero mais esse vídeo. Quero apagar ele na minha edição. É só vir no xzinho e apagar esse vídeo. Pronto. Lembrando que, pra começar a edição, o primeiro vídeo que você quer que ele seja o primeiro quando o seu vídeo começar no YouTube, é o primeiro que você vai clicar. Supondo que eu quero que esse vídeo seja o primeiro. Então, eu já adicionei ele. Ele está aqui. E ele está sendo agora... Eu trago ele pra cá. Então, ele vai ser o primeiro quando esse vídeo for salvo. Espero que você dê pra entender direitinho. Se não der, deixa as perguntas aí embaixo que aí eu tento responder depois. Vamos lá. Seguinte. Ó, os vídeos estão sendo salvos no programa. Quanto mais vídeos você colocar, mais vai demorar pra esse processo. Prontinho. Os vídeos já estão salvos aqui. Ó, eu já posso ver os três vídeos salvos. O primeiro vídeo está aqui. Ó, o primeiro. Segundo. Terceiro. Os três vídeos já estão salvos nesse trabalho. E eu vou começar a edição. Olha só. Se eu quiser cortar esse vídeo, eu vou apertar na tesoura e eu posso, ó, diminuir o vídeo. E aperto ok. Quando eu aperto ok, eu cortei esse vídeo. O áudio. Eu quero tirar o áudio desse vídeo. Eu vou vir aqui na camerazinha, que é do vídeo. E vou tirar o áudio desse vídeo. Agora ele está sem áudio. Tem várias funções, ó. O elemento. Eu quero colocar uma frase nesse vídeo. Ó, eu vou apertar aqui duas vezes. É um efeito. Esse é um efeito. Ó, eu quero dar uma entrada no vídeo. São coisas básicas, mas que podem deixar o seu vídeo mais bonitinho. Olha só. Você que não tem um computador, quer gravar vídeo, quer editar. Como é o meu caso no momento. Então, ó. Você pode usar essas funções. Você quer colocar estrelinha. Tem várias, várias coisas aqui que você pode colocar. Você vai começar a mexer nesse programinha e vai aprender a editar. É um vídeo de... Mais rápido. Você pode apertar aqui, ó. E esse vídeo vai ficar mais rápido. Ou mais lento. Bem mais lento. Ou normal. Agora está um vídeo. Normal. Ok. O título. Você quer colocar um título no seu vídeo? Você aperta aqui em cima. Escreve. Culto. Vamos só dar um exemplo. Culto infantil. Olha só. Já criei uma palavra, uma frase. E eu posso usar vários modelos. Modelo que eu preferi na entradinha desse vídeo. Vamos ficar com esse. Pronto. Ok. O que eu posso colocar mais aqui? Você vai começar a mexer e você vai ver quais serão as funções que você vai colocar nesse seu vídeo. Vamos para o segundo vídeo. Ó, vamos ver agora como é que tá, ó. Ó, iniciou. Está sem som porque eu tirei o som. Está normal. E está com aquela entradinha no começo que eu coloquei. Ó, quando eu passo, eu já vou chegar no próximo vídeo. Agora eu quero mexer no segundo vídeo. Clico nele e faço o mesmo processo. Tem essas funções aqui também, ó. Que é de você colocar uma música. Tem algumas, alguns modelos de música que você coloca. Gostei dessa. Gostei dessa. Gostei. Ó. Você pode colocar a música que você quiser. No ponto do vídeo que você quiser, ó. Ó. Posso colocar a música só aqui. Vou colocar a música nesse ponto do vídeo. E quando chegar aqui, eu vou tirar o som desse vídeo. O som da voz do homem. E vai ficar só o fundo musical. Vamos lá ver como é que tá. Entendeu? Tirei o som original do vídeo. Coloquei o fundo musical. Ok. Esse vídeo está editado. Eu quero colocar uma transição, Karine. Tem alguns modelos de transição. Como assim transição? É uma entrada do vídeo para o outro. Tem algumas opções aqui. Você coloca o que você quiser. Que você achar melhor pro seu vídeo. Você vai começar a pegar gosto. Aí você vai entender melhor. Esse vídeo é mais pra você ter uma noção de ideias. É um programinha bem básico. Mas é o que tem me salvado. Do jeito que eu tô agora sem computador pra editar. É o que tem me salvado. Então, eu terminei de editar esse vídeo. Esse vídeo já está pronto. Já terminei a edição. Já cortei. Já tirei voz. Vamos tirar esse aqui que tá horrível. Pronto. Meu vídeo tá pronto. Pra ser salvo. Pra colocar no YouTube. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou ou já observei como é que ele tá. Tá do jeito que eu quero. Tirei a voz no começo. No meu tá normal. E no final, está com fundo musical. Cadê o fundo musical desse vídeo? Não sei. Pronto. Aqui, eu vou aumentar aqui. Me ajude, querido. Está sem som. Não sei porquê. Ele trava às vezes, tá, gente? Tem que prestar atenção. Antes de salvar esse vídeo. Pronto. Eu quero colocar um som. Uma música. Venho aqui na música. Coloco a música que eu quero. Já passei por isso, né? Uma das buscas que eu mais coloco nos meus vídeos é essa. Essa musiquinha aqui. Salvei. Olha só. Ok. Meu vídeo está salvo. Aqui, né? O projeto está trabalhado. Está cortado, editado. Agora, para salvar, vou clicar em salvar esse programa. Esse programa vai salvar, ó. Salvando o projeto. Eu vou dar um pause aqui. Quando eu terminar de salvar, eu volto. Voltamos. E o vídeo está salvo já. Agora vai exportar. Pronto. É nesse momento que o seu vídeo já está pronto para ser colocado no YouTube. Eu não passo para o computador. Não precisa. Vídeo salvo. Eu aperto aqui no YouTube. Eu tenho a opção de enviar para o Instagram. Enviar para o Facebook. Enviar para o WhatsApp. Enviar para o e-mail. E por esses outros que eu não sei falar o nome. Mas eu quero enviar esse vídeo para o YouTube. Então, eu vou clicar em YouTube. E está na minha página do YouTube. O vídeo já está pronto. Eu tive que colocar outro vídeo. Porque o meu celular está com a memória pouca. Então, eu peguei um vídeo menor. Só para lhe mostrar o processo. Então, o meu vídeo já está pronto. E já está na página do YouTube. Eu coloco... Eu vou colocar qualquer título aqui. Teste. Pronto. Vídeo pronto. Eu vou colocar o título desse vídeo. Ele está privado nesse momento. Para que ninguém possa ver. Só eu vejo. Quando eu coloco o vídeo no YouTube. Está privado. Aqui embaixo. A privacidade. Esse vídeo ninguém vai poder ver. Só eu. Para que as pessoas possam visualizar. Eu preciso trocar o privado. Pelo público. Quando eu aperto em público. Assim que esse vídeo for salvo. Ele já vai estar aparecendo para os meus inscritos. E para as pessoas que também não são. Que estão ainda no meu canal. Mas como o meu é só um teste. Eu vou apertar aqui no privado. E vou enviar esse vídeo para o YouTube. Olha só. Esse vídeo está sendo enviado para o YouTube. E quando ele terminar de enviar. Ele já vai estar pronto. Para assistir. Foi um vídeo bem simples. Eu espero que eu tenha ajudado a você. Espero que você tenha entendido. E se você ficou com alguma dúvida. Pode me perguntar nos comentários. Que eu vou ficar muito feliz em te responder. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua vida. Abençoe esse novo projeto. Que você quer começar a gravar vídeo. E não sabia por onde começar. Espero que eu tenha lhe ajudado. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.